Salve, salve galera, fãs de rodeio, de polêmica, de música, de tudo quanto é coisa. Tá começando mais um Podpira, o podcast mais simprão da galáxia. E com certeza, aqui é o nosso bate-papo entre família, entre amigos, e aqui nós estamos aqui pra contar um pouco da vida dos outros, falar mal, falar bem, causar polêmica. E hoje, hoje, ó, essa câmera aqui, se você quiser olhar pra cá, é tua, aquela, aquela é minha, tem a outra, enfim. Aliás, não precisa olhar pra lado nenhum, o diretor lá que se dane, que se lasque de fazer os cortes. Parecido Donizete! Oi, Piracicabano, é nóis! Se apresente pra nosso público. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que as pessoas vão assistir, mas, pra mim, Piracicabano, eu sou o aparecido Donizete Della Morena. Della Morena. Mais conhecido como Della Morena, que trabalha aqui nessa emissora FM Diário há 24 anos, com muito carinho. 24 anos já, Del? Graças a Deus. Eu lembro quando você começou a fazer rádio, cara. Sou casado, tenho três filhas, tenho a Júlia e a Lívia, que estão na minha casa, e tenho uma outra filha, que mora em Tanabia, que é a Paulinha, que eu não posso esquecer dela. E aí? Já começou, né, hein? Começou a dar trabalho. Bateu aqui a mão. Não, vai, vai. Agora você é italiano pra conversar. É, eu sou italiano, é verdade, eu sou italiano. Nascido no dia 12 de outubro, dia de nós foi aparecida. Olha. E a minha santa negra abençoada. Piracicabano, é um prazer muito grande estar com você aqui. Você que é um irmão, companheiro Um cara que eu tenho admiração Tenho um profundo respeito por você Pela Fátima, sua esposa Pela Bruninha, pelo Juninho, o Castro Se Deus quiser ele vai chegar no lugar dele Que com o tempo as coisas vão indo É um prazer É o nosso sonho Pode pira? Pode pira, que pode tudo Eu derrubei a piga aqui Já rendeu Vambora Gente, é o seguinte Muita gente da nossa região De São José do Rio Preto Só lembrando, Odella Morena Que esse nosso podcast, o Podpira O podcast nada mais é do que uma entrevista Sem pauta, ou melhor, um bate-papo entre amigos Isso que é legal A única diferença é que tem um microfone aqui E tem algumas câmeras aí Então nós não vamos nos preocupar com câmera E o nosso Podpira Ele é transmitido por uma rádio Nos Estados Unidos I love you Nós vamos estar lá com o grande DJ Anderson também Alô Anderson, um abraço Nós vamos estar, o nosso é repetido lá É repetido Pra nossa comunidade brasileira nos Estados Unidos Aquelas que foram atrás de seus sonhos também, né? Igual a gente Odella E não voltaram mais, né? É, ficaram por lá Agora tá o Joe Biden lá Vambora Vambora que Deixa quieto Que nós estamos aqui numa situação complicada Ah, mas Tá tudo na mão de Deus, tá? Eu acredito que Deus tá dando um chacoalhão nesse planeta aqui Pra nós Muita gente tava desacreditada, né? Eu também acho, Piracicabonho Acho que A falta de amor, né, cara? A falta de Jesus Cristo no coração das pessoas A falta de fé E falta de ser brasileiro também Porque nós estamos passando numa briga tão grande de política Que acho que Nossa, o presidente não manda nada Quem manda é o vereador, o prefeito, o governador O presidente não pode fazer nada De mãos atadas Mas eu acredito que o Brasil vai mudar, vai melhorar Eu sou brasileiro Eu amo o meu Brasil Amém Eu amo o meu Brasil O que a gente sempre fala Eu principalmente falo nas aberturas de rodeio Que o nosso país tem tudo pra ser o país de primeiro mundo Sim Porque nós produzimos do ouro ao petróleo Duas riquezas minerais E entre uma ponta e outra A nossa agricultura é rica A nossa pecuária é maravilhosa Nós temos aqui clima quente Clima frio Do Iapoque ao Chuíça Você tem todas as estações Então o Brasil é um grande produtor de matéria-prima Pra um mundo Nós exportamos minério pra outros países Enfim Esse Brasil Você tocou num ponto muito importante Qual a tua expectativa? Vamos falar de rodeio Que você além de radialista Apresentador de TV também Formado em rádio e televisão Você também é narrador de rodeio Locutor de rodeio Que saudade E há quanto tempo você está no rodeio dela? Ô Pira Eu estou no rodeio há 31 anos Eu tenho meu padrinho que é o Saudoso Asa Branca Tenho muito espelho também no Barra Mansa No Dona Izete Saudoso Dona Izete Alves Saudoso Asa Branca Lino Marçal Muita gente lá de baixo Debraio de Brito Paulinho Pena Branca Saudoso Quantos já se foram ainda Infelizmente Infelizmente Deus levou os Zé do Prato É uma pessoa que eu tinha Eu tenho ele como Pelé Mas eu não conhecia o Pelé Eu tive o prazer do Zé do Prato Narrar uma montaria minha O Zé do Prato Foi um fato até interessante Que eu estava numa festa Eu ia vir embora Eu fui lá montar arquibancada Eu ia vir embora Aí os meninos falaram Ah fica aí Pira Tem vaga aí Na época nem era Piracicabana Era o Edim Aí eu peguei Dispensei a carreta E fiquei lá E o Zé do Prato Narrou uma montaria minha Infelizmente o boi Pisou em cima de mim lá Quebrou as costelas Perfurou o pulmão E eu tive o prazer De receber a visita Do saudoso Zé No quarto de hotel Em Santa Fé do Sul O dia que o Zé Oscar Foi lá me buscar Pra transferir pra Rio Preto Que prazer Cara E eu aprendi muito com ele Eu tive o prazer De conhecer E o Júnior O meu filho Nasceu no dia Meio de ano Que ele faleceu 27 de janeiro de 92 Ele faleceu de manhã O Júnior nasceu A noitinha Então a diferença De 12 horas Um do outro Acreditando-se Na espiritualidade Vai que Desencarnou um Encarnou em outro É A gente não sabe Eu não tive Esse prazer De conhecer o Zé do Prato Mas eu tive Quando eu Vamos dizer assim Quando eu comecei No rádio Que foi Nos anos 2000 É Final de É 89 Final da década De 90 Eu entrei no diário Dia 1º de maio De 1997 Só que eu tenho Século passado É um século passado Da rádio Onda Nova Que me lançou Foi Onda Nova O programa Que todo mundo falava Que você fazia programa De rodeio Você é louco Isso aí não vira nada Hoje o Brasil inteiro copia Eu acho bem legal isso aí Mas eu queria falar Um negócio do Zé do Prato Eu não conhecia o Zé do Prato Eu ia nos fazendas Dos meus primos Lá em Planalto E eu escutava as fitas Que eles colocavam Do Zé do Prato E eu achava tão legal A maneira dele falar Que era a maneira De ele falar cantado Aí eu falava Puxa vida Que legal isso aí Só que eu nunca Tinha ido Num rodeio Pira Eu nunca tinha ido E eu trabalhava Na Comecei a trabalhar Na rádio Onda Nova FM Como vendedor Eu me lembro Dessa época Tinha sofrido Um acidente É Isso faz Em Quarenta anos Atrás Rapaz Tua pinga Escorreu tudo Aqui também Então O trem é bom Aqui se eu tremei Minha casa cai Vou tomar mais uma Aqui Que nem foi Na voça branca Então Pira O rádio É Pega um pano aí Juri Por favor Chorinho Castro Pode falar Bebendo Derramando Corta Corta pro dela aí Que ele vai contar Do Zé do Prato Fala Do Zé do Prato Pira Como eu tava te falando Deixando de brincadeira Eu escutava As As fitas do Zé E eu trabalhava Na Na rádio Líder FM Metropolitana Depois se transformou Em Líder FM E A rádio Líder Foi embora Pra outro lugar Ficou a rádio Em Chieta Foi quando O diretor Me chamou Pra me Pô Quer fazer um programa Aqui de sábado Aqui e tal E eu comecei Pô legal E eu Tinha feito um curso De Logotor De rádio Televisão E tal Mas não tinha oportunidade E eu vendia Só vendedor Então cara Essas oportunidades Que é duro Eu sou formado Na turma de 90 Também Rádio e televisão E a gente Sempre tromba no farpado Às vezes Na questão de oportunidade E eu tenho acompanhado Você ao longo Desses anos todos Porque eu praticamente Vi você nascer Dentro do rodeio Nos rodeios Aqui do distrito Da Palestina Jurupeba Duplo Céu Nos rodeios Aqui de Nova Granada Que eu dormia na praça Pra ir embora de onde No outro dia Porque eu não tinha dinheiro Pra ir de carro Então hoje Eu sempre brinco Que as pessoas Se vê a gente Num restaurante Não sabe quantas vezes A gente passou fome Se vê a gente Num hotel Miozinho Não sabe quantas vezes Nós dormimos no relento Deus o livre Odela Você falou um negócio Interessante Você foi um dos pioneiros Do programa Country Você tem Quantos CDs lançados Do contador de história É Eu não parti pra linha De fazer um CD De músicas De verso Você foi numa outra pegada Eu fui numa outra história Que é uma reflexão Eu tenho praticamente Seis CDs gravados Que foram feitos CDs beneficentes A gente usava A venda O líquido Tirava as despesas Que você tem despesas Pra gravar Pra prensar Etc Então o restante Ia pra comprar Brinquedo Pra crianças Cadeira de roda Muleta Bengala Cesta básica A gente tinha uma poupança Só pra aquilo lá Que era Então Você sempre teve Esse lado Filantrópico Teu E No teu programa De rádio Como você é um dos pioneiros Porque até então Como você disse Faltava oportunidade De apresentar Um produto novo No rádio Depois surgiram Outros Né Até tem uma pergunta Aqui Que eu fiz Uma caixa de perguntas Sim E Manda lá pessoal Deixa eu ver aqui O bambu vai geme Sou seu fã Deixa eu ver Esse aqui Quem que tá mandando Esse aqui É o Victor Victor Tá mandando Essa pergunta Aqui né Victor Rangel Ele pergunta Ele pergunta assim Sem dúvidas Duas lendas do rodeio Piracicabana e Della Morena Menino que gosta de doce Eu gosto de doce Ah não gosto de doce Eu gosto de mamão em pedaço É bruto E o Victor Pergunta aqui Qual a grande Né A grande sacada Que você teve Pra lançar Esse programa De rodeio No rádio Que até então Era desconhecido E você chegou Estartou isso aí E o rodeio Não era muito comum Também na época Era assim Tradicionalzão Né E você Trinta e tantos anos Atrás Você foi Acreditou no teu sonho Foi pra cima Eu vi assim Uma ideia Que Aí eu criei Assim Quando esse diretor Me convidou pra fazer um programa Quando foi desmembrada A líder FM Metropolitana Que voltou pra São Paulo Ficou a líder E ela foi pra uma outra Prédio E ficou a rádio Em Chieta E voltou-se AM AM Tá Aí o Moacir dos Santos Que é um grande amigo meu Tenho o maior respeito por ele Adoro ele Ele me disse E falou E eu vendia Falou Donizete Naquela época era Donizete É Donizete Você não quer fazer um programa Aqui na rádio Tal de sábado e domingo Porque não tinha Tinha espaço E não tinha locutores Tava naquela assim Retransformação Mudanças Né Porque ele pegou a rádio Assim do zero Aham Aí Falei Não Eu quero E aí eu comecei a fazer um programa Lá de sábado e domingo Aí eu Como eu ouvia As fitas Do Zé do Prato Eu falei Puxa Isso é uma coisa legal Eu posso fazer um chamado Um rodeio musical Logo Aí eu O que que eu fazia? Eu tinha duas horas de programa Lançava dez Quinze músicas E pedia pras pessoas Ligarem E classificarem As três primeiras Aí eu soltava de novo Era melhor do dia É não É assim Rodeio musical Aqui é um rodeio Você vai dar sua nota Então eu soltava as músicas E as pessoas falavam Essa aqui Essa aqui Essa aqui Então você colocava a música Como se fosse o peão montando Aí eu repetia Repetia as brincadeiras Soltava as brincadeiras Soltava as três músicas No final do programa As campeãs E a primeira campeã É essa aqui E ficou lá um tempão Até o azar branco Aparecer na minha vida E você começou no rodeio Quando? Quando? Quando e que jeito? Como foi a tua primeira narração? Onde foi? Você lembra? Eu lembro Foi em Potirendaba Potirendaba É do meu amigo Flávio Lá de Do Zé Alisson Franzotti Zé Abílio Do Vandinho Potirendaba também Eu acho que é um berço Do rodeio também Porque ali tem bastante gente Ambas pessoas São meus amigos De todos os setores Eu tava na Foi o dia que eu te falei Agora Saiu o azar branco Chegou É amigo de infância Nós jogamos bola Junto no Rio Preto No América E aí ele foi pro Juventus Eu fui pro São Paulo Que o Paraná me levou E eu Não deu certo Eu voltei pra Rio Preto Sofri um acidente de moto Quebrei minha perna Aí que eu entrei na rádio Onda Nova Depois eu fui pra estereo show Aí fui pra essa metropolitana Minha metropolitana desmembrou E eu fiquei lá E eu tinha feito um curso de locutor E eu queria ser locutor Eu gostava Eu ficava vendo os caras Fascinado E eu escutava E eu escutava as fitas do vento do prato Do meu carro Entendeu No carro Perdão Eu tinha uma DT 180 Primeiro uma TT branca TTzinha E aí meu amigo Eu fui entrevistar O azar branco Que tava começando Já decolar E eu peguei E falei pra ele Ele Ah, você vai dar uma entrevista Pra mim aqui Que é o Chama de Rui, né? É Guardemar Guardemar Aí ele foi na rádio Ele apareceu lá Chegou lá com uma Puta de uma moto Rapaz Você não tem noção Entrou nisso Vem cá, vem cá Entrou no estúdio Falei, ó Pá, pá, pá Entrevistei ele lá Tal, 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 tal Aí ele falou À noite eu tô O que você vai fazer à noite? Falei, nada Dormi Caso Noite eu dormi Tô fazendo um rodeio Lá em Potire Andava, vai lá Tal, 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 tal Tô pronto Vou lá ver Eu tava lá Ô, Pira Eu nunca tinha ido Num rodeio Eu tava lá Eu trabalhava Você tava lá? Eu nunca tinha ido Num rodeio Eu escutava o Zé do Prato Gostava Achava aquilo lá Fantástico Mas eu nunca tinha ido Foi na década de 80 É, 81 80, 81 Porque eu Eu fui Eu fui pra fazenda Do Zé Oscar Naquela época Narraba-se lá no palanque Palanque Que eu acho Que nós temos que trabalhar No palanque A essência Além da atenção Ser mais voltada Pro rodeio A parte Entre aspas Política Que o Zé do Prato Barra Mansa Tem uma facilidade Muito grande Os antigos Os saudosos e antigos Como Paulinho Pena Branca Asa Branca O Asa começou no palanque Depois ele introduzi O microfone sem fio E a gente Ficando ali Você está mais concentrado No rodeio É Porque você não tem Que se preocupar Em sair de frente De uma câmera Correr de boi Correr de um boi Atrapalhar o salva-vida Enfim Quantas vezes Eu fui atropelado Por boi É Eu já passou Eu escapei Ó Marcos Henrique Marcos Henrique Marcos Henrique Fala meu amigo Pergunta pra ele Se ele tem alguma dica Pra quem quer virar Um bom locutor De rádio Ou de rodeio Qual seria a sua dica Pro Marcos Henrique Então primeiramente É Ver se você tem o dom Pra isso É Às vezes você tem uma Um sonho Pode ser uma ilusão Hoje o rodeio É Bem difícil O rádio também É complicado Infelizmente Tem muitas rádios Que são linkadas Então perde o espaço Para os profissionais Do microfone Faça um curso Procure o Senac Que eu fiz meu curso Lá deve ter Ainda deve ter Existiu o curso Você foi colubeno também? Foi colubeno Sou roxo neto Sou roxo neto Reprovou eu Você acredita? Tá certo E eu encontrei Ele no mercado Um do dia Ei Sou roxo Ah E você conhece O Paulo Da BGK Não Pirescabana Pera um pouquinho Deixa eu terminar O que eu tava falando Começou a rir Eu achei que ia acabar Não Falando o seguinte Que eu cheguei no rodeio Fui em Potirandaba Você perguntou Eu fiz uma pergunta Do cara lá Aí eu fui Você tava lá Cheguei lá Peguei uma latinha de cerveja Não tinha chapéu Não tinha nada Fui de moto Deixei guardada Numa senhora lá E fui lá Entrei Caminhão Conhacão Na época boa E subi no palanque E eu Estava narrando E eu Fiquei conversando com ele Ele narrando E eu vendo aquilo Rapaz Que loucura O Asa O Vardemar O Vardemar Grande Saudoso E aí ele Aquela casa cheia As montadas lindas Aí ele Olhou pra mim E falou Tô recebendo aqui Meu amigo dela Dona Izete E passou o microfone Pra mim Pira-se Cabana Ali foi um orgasmo Tá Mais que um prazer A hora que ele passou O microfone pra mim Eu falei Boa noite Potirandaba Aí Cara Falei É isso que eu procurava Que legal Isso me deu Um frio Na espinha Foi fantástico E aí eu Colei no Asa Branca Onde ele ia Eu tava indo Aí ele foi uma inspiração Pra você Além do Zé Foi O Asa Branca Além de ser um grande amigo Foi meu grande amigo Como você é Como Barra Mansa é Foi uma inspiração Só que ele falava assim Pra mim Ó Não vai copiar eu O dia que o Asa Branca Inventou o microfone Você enfiou Tava dentro do carro dele Certo Eu tava indo pra Tabapuã Fazer um rodeio Do Saulo Corrêa Saulo Corrêa de Olímpico Quase bateu em mim Lá no rodeio Mas você falou Não vai copiar eu E a pergunta que chega aqui É o seguinte Copiar eu como assim? O Asa te falou Não tem como Não vai me copiar Não tem como Não tem como Então eu vejo que Por exemplo Eu me inspirei em vários profissionais Até mesmo Chegar ao meu estilo Mas eu falei pra ele Falei assim Não tem como Não copiar você Uma referência da época É Não E a gente Obviamente que Você tem que Se espelhar em alguém Pra Pra ter o primeiro passo Até você criar o seu estilo Meu espelho Era o Era o Zé do Prato Depois eu comecei a ver As artimanhas do Asa Aham Acompanhei ele Muitos rodeios Divinópolis Não sei aonde Onde ele ia Eu ia também Depois ele começou A andar muito longe Eu não podia ir Porque eu não tinha A bagaça Aí Conversei com o Barra Mansa Onde o Barra Mansa Onde tinha rodeio Aqui na minha região Eu ia Encostava no locutor Falei Eu sou fulano Donizete É eu mano Aí eu falei Puxa ver Eu queria um nome pra você Nós ficamos numa madrugada Tomando cerveja Eu queria um nome pra você Eu pensava em Pomba Gira Não sei o que Aí eu Olha o que que tá chegando Deu uma olhada Pizza Pizza Era pizza Era lá La Nostra Pizzaria La Nostra Pizzaria Coça Linda Quem que é? O Gugu É Gugu Tudo bem? Vem cá Gugu É o Gugu Vou trazer aqui Põe uma aqui pra nós Aqui Põe aqui pra nós Aquela pizza Que nós Servimos aqui Então Pira Aí eu comecei Aí eu criei Comecei Pô Mas que não Aí havia aparecido Della Morena Então Della Morena O Della Morena Sobrenome Na verdade não é um nome artístico Ele é teu sobrenome É meu sobrenome Aí eu Como Della Morena Essa é parada Eu Juntou Juntei Coloquei um L no meio Ficou Della com dois L Della Morena Achei legal E até hoje Tá aí 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 sim Ô Gugu Obrigado La Nostra Muito obrigado Agora eu acho que a mídia é por tua conta O nome da pizzaria tá aí Você vai fazer pra essa câmera aqui Querem comer uma pizza com qualidade Sabor Com gostosura Com gostosura La Nostra Peça sua Essa é minha Tchau Obrigado Gostou? É o garoto propaganda João Vitor vai Vai ter um orgasmo Ô João Vitor Um abraço pra você Então Piraí Então Piraí eu fui pro Rodeio Abandonei a rádio Abandonei a rádio E fui pro Rodeio E graças a Deus O Rodeio é Maravilhoso Maravilhoso Isso é uma coisa que colocaram na sua cabeça Nós temos mundial sim 1951 Somos o primeiro campeão mundial do Brasil Tá? Será? E se você não quiser Vai pra puta que pariu Pronto Ai meu Deus Toma uma cachaça Eu vou tomar água Obrigado Falando nisso recentemente O Palmeiras conquistou dois títulos aí, né? Quatro Foram quatro? Você tá meio desatualizado Não, mas com o mundial Eu tava pensando no mundial No mundial Mas só foi passear Foi passear Quatro lugares Foi passear Não tem problema Ganhou 39 milhões Paga a marmita do teu time, viu? Ah é? Bom, mas tudo indica Que solta provas aí Indica que vocês vão ser penhorados Tudo indica Agora vai parar o campeonato Então eu quero ver vocês pagarem a tia Foi cobrar lá outro dinheiro Falar de futebol sempre dá divergência, né? Ah, eu adoro coisas legais Acho que eu adoro futebol Eu adoro futebol Adoro ver um jogo de futebol Não essa malandragem Vai, vai pra ponte que partiu Não vira O negócio é o seguinte Marcou, marcou, não marcou Tchau, obrigado É assim que funciona Eu acho que é isso aí Rodela, Rodrigo mandou uma pergunta aqui Pode pra Rodrigo Qual a maior diferença entre o rodeio Dos anos 90 Para os rodeios atuais? Qual era e qual é mais emocionante Na sua opinião? Sem dúvida Sem dúvida nenhuma Os rodeios de antigamente Sem dúvida Nenhuma Eu tenho saudade de fazer uma abertura de rodeio De você fazer uma queima de fogos na abertura De você chamar a rainha A princesa O presidente O prefeito Aquela Que glamour Eu sinto vontade Nós estamos É Empacotados Eu rodeio antigamente Você fazia uma oração Dos peão Que você emocionava as pessoas Hoje você tem que fazer a oração Lá atrás dos bretos É Você sabe quem briga muito Por causa disso aí É o Dário Neto O Dário é um defensor da causa Meu clone, né? Meu clone Crone Eu ia entrar num assunto É O Della Morena Começou muitos anos atrás Sim O Dário Neto Copiou o Della Morena no rádio ou não? Toma o clone Toma o clone Toma Copiou O Dário é meu amigo Ele gosta de mim Eu gosto dele também Acho que Eu acho que é o seguinte, Pira Quando eu disse pra você Que eu comecei com esse programa Lá na rádio Na Anchieta Antiga Anchieta Aí depois eu saí de lá E fui pro rodeio Com a Asa Branca Fui atrás do rodeio Aí eu fiquei sem desemprego Sem emprego Na época Você sabe que as vacas magras É janeiro, fevereiro e março E num mês de janeiro Eu tava na praça No calçadão Rio Preto Andando à toa Catando bituca de cigarro Tava difícil E aí eu encontrei Dois amigos O Ari Final O Ari Que mora em Mirassol E mais um outro amigo dele Me chamou pra ir pra Onda Nova Voltar pra Onda Nova Eu comecei lá Meu trabalho E aí eu fui lá Com eles Onda Nova Era ali na 15 Com a Ali na Siqueira Campus Com a 15 quase No meio do quarteirão E aí eu fui com eles De domingo Era duas horas Uma hora pra eles E uma hora pra mim Falei Eu quero fazer uns versinhos Não sei o que Eu comecei a inventar E aí eu fiz Durante um tempo Eles desistiram Eu continuei Aí eu continuei Das 5h às 7h Todo sábado Todo domingo Aí o Sr. Luiz Romero Sauduzi também Falou Faz sábado e domingo E sábado e domingo E vendendo Aí teve uma oportunidade Lá que Era uma horinha De segunda a sexta Das 6h às 7h Que tinha um locutor Que ele fazia um programa Das 5h às 7h E entrou o horário político E ia comer uma hora Do programa dele Ele não quis fazer Fez Com o doce E aí o homem me chamou E eu falei Tô pronto E eu fui E aí comecei Era rodeio Sertão bom Sertão bom Eu não entendia Por que Eu perguntei Dois sentidos Eu queria Rodeio a paixão Com o menadiano Falei Não Sertão bom Que é um sertão bom E um sertão bom E Ela tem duas vertentes Essa palavra Sim O sertão Que é um lugar maravilhoso Que é bom E sertão bom Então como eu Assumi E fiquei Aí acabou O horário político E eu vendendo O programa pegou Graças a Deus Era o meu projeto E pegou aí Quando terminou O horário político O cara veio E me falou Você vai ter que Devolver meu programa Peguei e falei Para o homem Falei O homem quer o programa Eu estou indo embora Ele falou Não Ele vai embora É ele Você vai fazer Da 5 a 7 E aí eu comecei Que oportunidade E tem que vender mais E eu vendia Graças a Deus Sempre fui um bom Vendedor Vendi um programa De qualidade Que era o meu programa Que era um sonho E as pessoas falavam Para mim Não Isso daí não vai virar nada O programa de rodeio No rádio Tinha na televisão Na época do Ney Macedo TV rodeio O único programa Que tinha Era na Manchete Eu fiz um programa Na Manchete também Que era Espora Batida Lembra? Lembro Espora Batida Com o Wilson Negão Maguila Passamos fome Pelo amor de Deus Sem gasolina Sem gasolina Na estrada Wilson Silveira Wilson Silveira Está se recuperando Também do Covid Graças a Deus Então Piraí Deslanchei no programa E o homem me chamou Falou Você não vai fazer Mais das 5 a 7 Não Eu falei Vai mandar embora Você vai fazer Das 4 a 7 3 horas E o pau Foi aí que eu derrubei A diária No Ibope A diária Estava E o meu sonho Era ir para a diária É porque E aí eu fui chamado E aí Toda a mídia Seja ela Rádio ou televisão Vive de números Sim Então se não der audiência Meu irmão E hoje você está Numa emissora Que é diário Que ela Há quantos anos Você está fazendo Programa diário 24 24 anos Não é qualquer um É uma vida Uma vida Uma vida Aqui é minha segunda pele Eu sempre falo isso aí Então Eu acredito Porque aqui Leva um alimento Para minha família Comida na mesa Da minha família Sou grato A família Buzini Sou grato A minha equipe De trabalho Todos os funcionários Ali não é uma rádio Ali é uma família Bira Isso que é muito bom Eu tive bastante liberdade Como Tenho até hoje Acredito eu Porque Por motivos diversos A gente deixou De um pouco lá Mas sempre eu estava lá Gravando vinhetas Para o teu programa Brincadeira Quando o Nardão e o Cacá Faziam o programa lá Sim, sim Então ali Cara Eu peguei Desde De Santo Beluso Do 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 Cavalo Véi Cavalo Véi Cavalo Véi Que pegava na madrugada O Lula De Oliveira O Lula Que fazia O Lula Que Seis horas da manhã Ele fazia oração De São Cristóvão Que um dia Eu fui lá buscar Eu montava no meu carro Para sair Primeiro eu colocava A oração de São Cristóvão Para viajar Achei muito bacana Aqui lá Então a gente criou Grandes amizades Ali dentro Da emissora FM Diário Não Menosprezando nenhuma Emissora Lógico Que a gente precisa De todas E é bom Que você tenha Concorrência Porque isso faz Você trabalhar Mais ainda Porque se a gente Não tiver concorrência A gente acomoda O Pira Eu vejo assim Existem rádios Diferentes Frequências diferentes Só que são Todos meus irmãos Isso que é bacana Eu vejo como Cormãs Eu acho que está Levando alegria Se alguém gosta De mim Não assiste O meu programa Ou não ouve O meu programa Ouve o do outro Não tem problema Eu acho que o importante É você levar alegria O rádio pra mim é alegria Eu dou muita risada No meu programa Eu me divirto Eu falo pra minha esposa Eu trabalho me divertindo Porque eu gosto Daquilo Me dá um tesão Quando a gente faz O que gosta A gente não trabalha A gente se diverte E Pira Eu vou te confessar Pra você E todos os seus ouvintes Todo dia Que eu chego na emissora Me dá um frio na barriga O dia que perder Isso acabou a graça Meu pai falou isso pra mim O dia que perder Isso acabou a graça Meu pai falou isso pra mim Eu lembro disso todo dia Essa descarga de adrenalina Que a gente recebe Isso até uma vez Um profissional do rodeio O Barra Mansa Me falou Falou Bicho O dia que você chegar no rodeio Você chegar atrás do brete Não te der aquela vontade De dar uma mijada Ou você não sentir o frio na barriga Perder o prazer de trabalhar Você vai embora Eu não entro na areia Sem dar uma mijada E o frio na barriga Então é pobre Eu acho que isso é um tesão Não adianta você entrar lá Como profissional Que vai receber seus 10, 15, 20 mil Não sei quanto Aonde tá pagando isso? Aonde? Posso sonhar? Posso sonhar? Não posso sonhar? Faz parte da vida Eu acho que isso daí Piracicabora É uma coisa que A gente Trabalha com tesão Com vontade De entrar na arena De ver o público De ver a montada Isso pra mim Que é gostoso Faz dois anos Como você faz também Graças a Deus Tem um trabalho também Tem muita gente No nosso rodeio Passando por necessidades Passando por dificuldade E agora Fechando ainda mais Esse ano As minhas perspectivas Do rodeio Não sou Eu preciso trabalhar também A rádio Às vezes Você trabalha na rádio Você é milionário Não, não é assim não Eu como arroz, feijão E ovo todo dia Se precisar Não tem um salário Astrondônico Eu sou um Você sabe Você trabalha em rádio Você sabe quanto custa Um salário de uma categoria Hoje Hoje você tem o piso salarial Que é um pouquinho mais Que o salário mínimo Não fala Não precisa falar Quando você tem a oportunidade De ter uma comissão de vendas Os patrocinadores É uma comissão de vendas Ou o teu patrocinador Pera Não tem quem não está arrochado Você tem que matar um leão por dia A não ser que o cara já esteja Se não tiver uma gordurinha guardada Que nós não conseguimos guardar Gordurinha Está na barriga, né? Odela, mas vem cá Você falou um assunto aí Muito interessante Guardar uma gordurinha Para quem não sabe É fazer uma reserva financeira Para momentos Que a gente sempre pega As águas Ou seja Final de novembro Para dezembro Então a gente fala Que é igual Pegar uma cerveja É, por favor, né garçom Marcelo, por favor Marcelo, tira o pé do chão Então o que acontece Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março Praticamente são cinco meses De água Né? É E a gente fica nessa Antiga a gente era, né Pira? É Hoje a gente não sabe, né? Tem muitas comissões Que já em março Já marcam essas festas Ou fevereiro Porque o tempo está tão esquisito Tão louco Que a gente não sabe Quando chove Quando não jove Eles marcam chuva E não jovem Esse aqui é o nosso garçom, viu gente? Nosso parceiro Corta pra três aí Corta pra três Olha aí Olha o sorriso do homem Ó Ó, dá uma olhada Não vai fazer propaganda de graça então? Não Esconde Não tem patrocinador Não tem Merchandagem Não tem merchan Vamos lá, Pira E aí, continua Ah, é Porque é igual eu falo A gente A gente luta Batalha Porque igual você falou Já tem aquela música Planeta Azul Que Muito antiga E é muito recente Muito atual, né? A vida e a natureza Vive à mercê da poluição Inverte as estações do ano Faz calor no inverno E frio no verão É Coloca a cabeça até boa ainda É Então, você falou uma coisa Importantíssima É Há tempos atrás As pessoas plantavam Na época certa Colhiam Sabiam quando vinha a chuva Etc, etc Com as mudanças genéticas Etc, a modernidade É aquilo que você falou Hoje você não sabe Quando vai chover Pra chover hoje Antigamente dava um trovão Né? Dava um ventinho Dava um trovão Vinha a chuva Hoje vem aquela água Derramando Teve rodeio Que eu fui fazer rodeio E naquela época Nunca choveu E de repente Na última noite Quase derrubou nós Barretos É A data de agosto Era improvável Chover Em agosto Ali é impossível Né? E eu já peguei Um chuvisqueirão Em barretos Assim Aquela Aquela manga D'água Que nem fala Aquela lambadinha Né? Rapaz E eu falei assim Gente, mas nós estamos em agosto Clima seco É a época que floresce o IP Não, eu peguei Tempestade mesmo Lá em Ori de Uva O trem derrubou caixa Virou um trem Eu passei por uma tormenta lá Na época da Estância Sabiá Caiu o PA O telão do Celso Nós passamos por uma Vem do nada Do nada E outra Eu peguei medo, cara Numa festa que eu tava em Altair Medo principalmente de vento Né? Porque os camarotes Eram na época Atrás do Brete ali Dois andarzinhos Em cima daquelas telhas De lata metálica Balançava, né? Deu uma ventania Antes do rodeio Aquela cobertura foi E os cavalos estavam dentro da arena Por Deus que aquelas latas Não decepam o animal dentro da arena É É que cê viu que Antigamente era Tudo mais aventureiro Né? Mais gostoso É Hoje já mudou mais Muito É muito diferente Os recintos hoje Tão Um estádio, né? É Hoje temos estruturas, né? Tem lugares Que não Locais, cidades Que não tem Não tem estrutura Mas hoje tem Muitos profissionais Que montam as suas Suas estruturas lá Que é impecável, né? Que cê fala Meu Deus do céu Como é que o cara fez isso? E eles fazem Tudo aí É engenharia Etc e tal Luciano Lima Luciano Lima Mandou uma pergunta aqui Qual a sua relação Com o rodeio Rio Rio Preto Country Bus Acho que é isso Ele escreveu Rio Preto É Qual a sua relação Com o Rio Preto Country Bus Que é o rodeio de Rio Preto lá Nossa É Country Bus Eu vou falar uma coisa Pra você que Nós fizemos Pela FM Diário Durante 12 anos 12 anos 12 anos Junto com o Paulo Com a equipe dele lá E De uma hora pra outra Mudou de patrocinador É de Tipo rádio, né? De promoção E aí Nós ficamos É Mas aí Já ao lado Mas aí Pelo fato de você estar Vinculado com a FM Diário Você não foi narrar o Country Bus Por esse fato Ou por não entendimento comercial Eu Eu acho que foi uma fidelidade Foi uma fidelidade com a minha empresa Então você que optou por Vamos se falar Defender a bandeira É Vamos se falar assim É Mas como que eu iria entrar numa arena Narrando o Rio Preto Country Bus Que era uma promoção de uma outra emissora E eu narrando E você ter que narrar Todo mundo tem identidade com o dela Moreno Perfeito É justo E eu peguei E falei Não Já que Já tinha Vários entrevinos no meio Assim Trairagens Vamos dizer assim Que eu falo batido Você acha que a Rodei tem isso? Não, não tem E aí eu peguei É nada Aí eu peguei E não fui mais No Country Bus Mas eu tenho um maior carinho Pelo Paulo Emílio Pela equipe que trabalha Trabalhei muitos anos Que saudoso Seu Zé Constantino A esposa dele A família dele Conheci as crianças Desde pequeno Hoje é tão grande Ele conheceu as minhas também Eu não tenho nada contra Só sim Acho que Faltou um pouquinho mais de Bom senso Talvez Não Porque eu não tive culpa Pires Cabana Porque como é que eu vou entrar Num arena Narrando um rodeio E o locutor comercial Falar Fulano O oferecimento Da rádio pipoca Vem aí O locutor da FM Diário Não vai falar As pessoas vão me ver Narrando ali E eu não posso falar O nome da minha emissora Fico proibido Minha camisa Tem a logomarca Da Diário Então Existem certas restrições Que é melhor você Não Colocar o O Sá passar Porque você vai perder O seu trabalho As vezes é uma penalidade Que você Outra coisa que acontece muito Normalmente em cidade do interior Que são festas organizadas Pelo município Eu já passei por isso Algumas vezes Já perdi festa Por elogiar prefeito Já ganhei festa Por elogiar Câmara de Vereadores E na próxima eleição A eleição seguinte O vereador Foi eleito prefeito Então As vezes Quando você está num lugar Que O município em si Está envolvido Ali no evento Aí você É É ser obrigado É Como é que fala É instantâneo Você tem que fazer o trivial Você tem que falar Apoio prefeitura Alô prefeitão Parabéns Bom Na verdade Tem que puxar o saco Não vou na batida Na eleição seguinte Se o prefeito Perdeu Não vai para a reeleição Ou entra um outro Adversário Já não vai mais Ele não vai lembrar O primeiro nome Que ele vai contratar Ele vai Primeira coisa que ele vai falar É o primeiro que não vai na festa É E é aquele que falou Do prefeito Anterior Sim Já passei por isso Isso tira o que? O brilho A poesia Dos seus fãs E de quem gosta Do rodeio Porque quem senta Numa arquibancada Foi lá Pagou o ingresso Muitas vezes E foi lá Para ver o Della Morena Para ouvir aquela abertura Ouvir aquela oração No encerramento Ouvir aquela mensagem Não vai ter Não vai ter Por vaidade Luxo Né Hipocrisia Então Eu chamo isso de hipocrisia Eu vivi isso Em muitas cidades É chato Né Desagradável O único erro Que eu tive Na minha vida Foi um dia Subir num palanque De prefeito Candidato a prefeito Não estava ganhando Absolutamente nada Estava lá Por amizade Por respeito A pessoa Que eu conhecia E eu fiquei Praticamente Doze anos Sem voltar Na cidade Porque eu subi E aquele candidato Perdeu Só que eu não subi No candidato Eu não gosto De política Eu acho Que a política É podre Eu vou falar Batida A política Só existe Duas vertentes Pra ela Você ama Ou você odeia A política É podre Podre A pessoa Já me chamaram Pra ser candidato A vereador Não vou Porque eu não gosto O que é É o que não é Não é Eu vou virar mesa E aí Você vai ser Caçado Eles arrumam Pra tua cabeça A política É podre Eu não gosto De política Se Nós Fôssemos Brasileiros Senhores Deputados Senadores A puta Que pariu Que fosse Respeitasse o Brasil Tirasse Trinta Quarenta Por cento Do seu salário Cortasse Cinquenta Por cento Dos seus assessores Cortava Suas mordomias De viagem Que a gente Paga O salário Desses caras Pra que um Brasil Com problema De vacinação De dinheiro Pra pagar Pessoas Que estão Passando Fome De cesta Base Que eu peço Todo dia No meu programa Essa é minha indignação A política É podre Nós Nós Aqui Não vamos dizer Ralé Mas nós Aqui Que estamos Trabalhadores A massa É a massa Eles querem Empobrecer a gente Querem fechar Tudo Para todo Ditadura Principalmente Ditadura Uma coisa Absurda Então você não pode Trabalhar Você não pode Fazer isso Não sei o que Você não pode Nem ir no banheiro É o politicamente Correto Infelizmente Pires Cabana Mas eu estou Desabafando Porque eu vejo Muitos brasileiros Morrendo Nas filas De hospitais Que não tem vaga Aí eu pergunto Para esses Cabra Safado Cadê os Hospitais de campanha Que vocês montaram Se desmontaram Está um refugio Lá em São Paulo No Pacaembu Outros lugares Não sei aonde Gente Nós estamos Brigando com saúde Existem governadores Que falam A ciência Da saúde Ciência é nada Falta É roubalheira Nosso Brasil Está sendo roubado Principalmente Nessa pandemia Então eu odeio Política Eu acho Podre As pessoas Eu acho que Temos o presidente Bolsonaro Sou parceiro Até morrer O cara está sozinho Todo mundo guerreando Contra ele Mas nós vamos vencer O brasileiro tem que sair Do seu Zona de conforto E ir para cima Isso aqui é um desabafo Que eu estou fazendo Porque nós vamos Se foder ainda mais Se posicionar Politicamente Você sabe que Quando envolve Um bate-papo Eu vou tomar uma piga Quando envolve Um bate-papo Que envolve Política Futebol E religião Sempre tem Os prós e os contras Mas eu respeito Muito a sua colocação Respeito a sua colocação Porque É igual você falou Você está fazendo Um desabafo Sim Então você é o meu Entrevistado E eu não posso Nunca Discordar Ou concordar Eu tenho que ouvir O seu lamento O seu desabafo Até porque Eu aprendi isso Que O entrevistador Ele Faz a pergunta E deixa o entrevistado Falar Eu vou te cortar Desculpa Fica à vontade Eu não peguei Graças a Deus Até agora O corona Que assim Estou me cuidando Estou fazendo Tratamento preventivo Estou tomando Vou fazer a propaganda Pode? Estou fazendo Estou tomando De 90 em 90 dias Invermectina 90 dias Não peguei Mas peguei Uma dengue hemorrágica Do mosquitinho Que está na sua casa Que só não me matou Porque eu fui internado Eu fiquei 6 dias No HB E eu Desci Com a ajuda De uma enfermeira Que eu estava muito fraco Para comprar Um refrigerante Uma bolacha Até uma cantina E eu passei Por um lugar Que saiu Os cadáveres Dos corona Então é absurdo É absurdo Eu fiquei assustado Não dá medo Pergunta se eu voltei Para o quarto E se eu saí De novo Não Fiquei Só que Existem as pessoas Que estão brincando Com a doença Você vê aglomerações Aqui Em churrasquinho Não sei o que Gente No momento Não é para isso Eu até Tem que ser conscientes Existem briga política Existe Mas a coisa Alastrou Complicou Para todo mundo Que assiste O nosso podcast Ouve o nosso podcast Aqui Principalmente quem assiste Nós estamos Estamos numa distância Respeitável Tomando álcool Aqui Ele está higienizando Por dentro e por fora E aqui A gente hoje Adotou as companheiras Que são as máscaras O álcool em gel E eu até gostaria de pedir Porque nós estamos aqui Em quatro pessoas Nós temos quatro câmeras Mas porém Só quatro pessoas Eu, você O rapaz na mesa de corte E o Marcelo Quatro metros Nossa Bem mais Eu acredito E eu até gostaria de pedir Para o Marcelo Na câmera 3 ali Para ele Pode mostrar aqui atrás Aqui Dar um giro aqui Mostra atrás Atrás de você também Que é um aparente Você fala em mostrar atrás Porque eu me lembro Que eu fui fazer lives Atrás tinha mais gente Do que você imaginava O Marcelo Do lado aí Olha lá Do lado tem um Para ele girar Dá um Um rollback aí Para o pessoal ver Que aqui a gente Pode comer dela Fica à vontade Não, não vou comer não Pode comer Comer depois Então Eu estou na minha casa Né Eu estou na minha casa aqui Então nós Tem um câmera Usando todos os protocolos Um câmera Um câmera Ele posicionou As quatro câmeras Elas são fixas Não é um programa de televisão Que estaria dando close Na pessoa e tal Tem o cara Na mesa de corte Ali E uma pessoa Para precisar Socorrer alguma câmera Aqui Mais nada Então a gente Está se precavendo Se prevenindo Porque isso é importante Isso é preocupante Muito Então eu fico feliz Até Eu não estou Entrevistando ainda Cantores Já fiz convite Para vários Porque automaticamente A gente vai pedir Para eles cantar um pouquinho E tem alguns Que vão vir Com o seu Sanfoneiro Com o seu músico Né E para evitar Até Nesse primeiro momento Aglomeração Nessa onda Que nós estamos Muito forte Então eu estou convidando Alguns Entrevistados Solo Caso Locutores Que a gente começou O Wilson Borges Esteve aqui Você está vindo Não trouxe ninguém com você Deus Acima de tudo Veio com você E tem outros Marcado Agendado Mas a principal Preocupação da gente Porque Nós estamos dentro Da minha casa É uma área externa Aqui É uma varanda Né Eu falo que é meu rancho Meu refúgio aqui Então adoro ficar aqui Esse é o melhor lugar do mundo Adoro ficar aqui A sua casa E eu fico contente Que os meus amigos Venham aqui Está tocando telefone? Está Cobrança? É o Nivaldo 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 Mas graças a Deus Piras Cabana A gente tem muitos amigos E a gente vê Perdi muitos amigos Também esse ano Passado Esse ano Continuamos perdendo Né O primeiro caso Que me assustou Mesmo assim Eu vou falar Para você É um cara De 35 anos Prefeito municipal De Santo Antônio do Aracanguá Rodrigo Santana Foi o primeiro caso Assim Mais próximo de mim Sabe É um cara Que eu tinha muita afinidade Um Porra Um moleque Ponta de linha Cara Eu falo moleque Porque eu tenho 53 anos O Rodrigo Com 35 anos Quanto anos você tem? 53 Você é mentiroso Estou bem Estou bem Você tem 45 Você está acabado 48 Piras Cabana De rádio E quando o Rodrigo Cara É Porra Foi acometido Essa doença Me deu um choque Esses dias Eu peguei meu telefone Eu falei Cara Eu tenho amigos No Amazonas Eu tenho amigos Em Roraima Eu tenho nesse Brasil inteiro Né E fiz uma lista Cara E mandava mensagem Meu Como é que vocês estão aí Responde aí pra mim A gente vê pela televisão Graças a Deus Cara Que Fiquei muito feliz Pois perdemos O Júlio César Tão próximo Todo dia A gente conversava com ele Cara Infinitos Companheiros Que a gente perdeu Né Porque muitas vezes As pessoas falam Dos nomes O Júlio César Não morreu de covid Foi de câncer Então Tudo que se morre Hoje no Brasil É corona Está errado Por isso que está Essa mídia Falando Fazendo esse Terrorismo Nas pessoas Pira Eu acho Assusta As pessoas estão assustando E eu não assisto mais Pode falar Pode Agrobo o lixo Pronto Acabou Não assisto Estou falando Não assisto Acabou Eu acho que É um terrorismo Eu acho que Não pode fazer isso Tem que mostrar Coisa boa Rapaz Ah mas Você é formado Em rádio e televisão Você sabe que Coisa boa Não dá audiência É a mesma coisa Mas quando você Mexe com a saúde E com o psicológico Das pessoas As pessoas Tem pessoas Se suicidando Tem pessoas Que estão Se matando Tem pessoas Que estão Desesperadas Tem pessoas Que estão Passando fome Não é isso Que eu quero ver Eu quero ver Um Brasil Pra frente Rapaz Se cortar 50% Esses vagabundos Esses deputados Esses senadores STF Escamar Quatro Nós temos dinheiro Pra reerguer O nosso Brasil Só que eles Não tiram O rabo Da cadeira Não fazem Nada Pelo Brasil Como a gente É do rodeio Outro dia Eu tava pensando Eu Respeitando A tua posição Eu fui mandando Embora Embora Não rodei Porque eu falei Mal De um deputado Ele tava lá Nossa Eu passei Pra uma situação Aí eu tive Que ir embora Eu não fui Mandando Embora De sorte Não tenho Papo na língua Me desculpe Brasil Me desculpe Mas eu amo Brasil Brasil Até quando Vamos ficar Deitado Nessa Margem Esplêndida É É hora De levantar Cara Eu tenho Eu sou muito Eclético Pra ouvir música Sabe Eu ouço Todos os estilos Porque eu já tive Emissora de rádio Eu fui um dos Precursores Da rádio Comunitária Que até então Era rádio Pirata Saudoso Ministro Da comunicação Sérgio Mota Saudoso Ministro das Comunicações Sérgio Mota A gente tinha Que pegar Foi onde Regularizou As frequências De rádio Comunitária Todas na Mesma frequência Pra que Tivesse uma Organização E a gente Sempre batalhou Cara Sempre lutou Pra ter um País legal Só que como a gente Trabalha com Rodeio Um dia eu tava pensando Você disse que é avesso A política Odeia a política Eu já fui Vice-prefeito Fui candidato A deputado Estadual Então Por um sonho De poder fazer algo Pra alguém Sim Você me conhece Um pouco O que eu tenho É do meu trabalho Um pouco É eu digo um pouco Porque nós estamos aqui De passagem Então tudo que eu tenho Na minha vida Eu sou grato Ao rodeio Eu também Então A educação Que eu tenho De pai e mãe Foi o que eu tentei A minha esposa Principalmente Porque quantas vezes Meus filhos Quem deu a educação Foi a minha esposa Porque eu tava trabalhando Quando os meus filhos Nasceram Eu tava trabalhando Né? Tuas meninas Que idade Que idade que tá Dela A Júlia A Julinha Tá com Dezoito Dezessete Pra quebrar Papai É Até hoje Eu coloco ela na rádio Porque eu acho Muito legal Ela não te odeia Quando você coloca isso Não Ela até acha Ela começa a dar risada Ela é muito Ela é muito legal É muito a minha amiga Legal né Isso é muito legal A Júlia A Livinha Tá com Doze Doze anos Também Graças a Deus Minha família é fantástica Eu tenho Eu acho que eu conheci A tua esposa Primeiro que você Né? Eu sei Eu sei Ela era rainha Ela foi rainha Da festa Rainha Ela foi rainha Da festa Do Pião Wilson Borges Não vou cantar não A rainha A Ana Eu conheci a língua Piaçu Língua Piaçu Eu tinha três namoradas Uma tava no caminhão Olha que bancada E ela passou O laço pegou nela O tempo bom do rodeio Rapaz Como é que chama O clickbait Pergunta pro Celso Na TV Eu preciso fazer ele Pra entrevistar Eu tenho uma lembrança Com você Posso falar a fira? Ah pode Lógico Não vou falar a cidade E não vou falar a pessoa Eu me lembro Que eu estava Num rodeio E Naquela época Né? Eu chegava E eu tomava Uma dose De conhaque Para carozene Para aquecer Aquecer a garganta Que é mentira Isso é fantasia Você tem que aquecer a garganta Com água E Exercícios voca Mas naquela época Tudo louco E eu cheguei no rodeio E eu pedi para um rapazinho Comprar uma Uma dozinha de conhaque Lá para mim E aí um dos locutores Que estavam comigo Que um era você E tinha mais um Boa noite a Cinderela É Exatamente Eu Não Eu trouxe pra você Um uísque E eu tomei aquele uísque Tomei Tomei mesmo Não seguiu os conselhos Da mamãe Nunca pegue nada Da mão Das pessoas Gota de doce Gota de doce E naquele dia Piracicabana Eu estava lá Você estava lá E eu fui embora Eu não lembro No outro dia Eu voltei Eu perguntei pra você Você falou Piracicabana Mas o que eu fiz ontem Você falou assim pra mim Vem aqui no caminho No ônibus do Celso Da TV OEM Aí nós fomos lá Aí você me mostrou Eu falei Não, eu não fiz isso Você fez Falei Mas pira Mas como pode ser isso Tal, 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 tal Aí você Falei uma coisa pra mim Pira Que isso me marcou Até hoje Hoje estou tomando Uma pinguinha aqui com você Que é um bate-papo informado Mas não tem responsabilidade Com o público E o público Que nos assiste ali Eu sou o Dela Moreno Mostrar o que é no dia a dia Estou tomando Uma cervejinha Uma cajacinha Que dá-me Você falou assim pra mim Dela Eu fiquei com vergonha Você lembra disso Claro Falei Meu Deus Eu não podia ter feito isso Mas você fez O Céu Você falou dela E você Aí você falou assim Dela Você bebe Pra fazer o programa Na rádio Falei Não, pira Então você vai entrar lá agora Você vai fazer a abertura Foi no domingo Você vai entrar Fazer uma abertura E faz uma abertura digna Aí eu entrei Não tomei nada Fiz um Uma puta De uma abertura Eu até lembro Eu até lembro Arrebentei a boca do balão Eu lembro Perfeitamente Porque eu ainda falei A última imagem é que fica É o contrário da primeira imagem Pedi desculpas Pelo acontecido Não me lembrava Realmente Eu não sei o que aconteceu E eu não sou uma pessoa Assim De fazer esse tipo de coisa Mas fiz Fiz coisas que eu Não 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 me lembrava Eu acordei na minha casa Falei Nossa O que que eu fiz ontem Tanto é que eu cheguei em você E perguntei Então existem Muita trairagem Muitas pessoas Querem derrubar você E nós exaltamos a pessoa Muitas vezes a gente tá no No lugar certo No dia certo Mas ao lado da pessoa errada Só que essa pessoa, pira Tá perdoada Eu aprendi na minha vida o seguinte Se você levar margas No seu coração Você vai criar uma raiz Ruim dentro dele Então você tem Jesus Cristo Fala nas suas passagens Um sacerdote perguntou Quantas vezes Deve perdoar o meu irmão Você deve perdoar O teu irmão Setenta vezes Sete por dia Então eu perdoe todos Eu acho que Às vezes tá numa pressão Às vezes tá assim Num momento De querer fazer as coisas De querer subir E você nunca pode pisar Numa pessoa Porque quando você pisar Numa pessoa pra subir Você pode descer Encontrar ela subindo Assim a vida É um rodo gigante É A partir do momento Que você Usa o ombro Do seu irmão Ali pra Pra usar de escada É Que negócio Você tá empurrando A pessoa pra baixo Né E isso não vai ser legal Né O que temos aí Piracicabana Mais pergunta 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 pro tio A pergunta Chegou Mas você já até Fez um breve Comentário Aí né Se você já teve Algum problema Dentro da arena Com alguém Isso Muito Muito Alguém Que tenha sido Assim Sei lá Se você quer falar Não quer Fica à vontade Qual o mal Que essa pessoa Te causou Além disso Que você acabou De relatar agora Teve um outro fato Que Microfone mais alto Mais baixo Enfim Toda aquela fuleiragem Do rodeio Que acontece Teve Você conhece Mais que ninguém Teve muitos Pira Tô 31 anos No rodeio E Já engoli Muito sapo Muito sapo Você sabe disso Você já engoliu Muito sapo Também Tive Vários casos De você Sair chateado De você ser Não humilhado Porque eu acho Que humilhação É uma coisa Que é muito forte Mas decepção Vamos dizer assim Você fica decepcionado Com certas Certas ocasiões Certas atitudes Que não são dignas De um ser humano Eu penso assim É Eu 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 Sempre que eu pude Quantas vezes Cara Eu levava um case É Até os meninos Trabalhavam comigo O Júnior falava Pai Pra que você vai levar Tudo isso aí Você não usa isso aí Tudo de fio Não sei o que Mas a preocupação De alguém precisar De um cabo Alguma coisa É eu ter Sabe E nem por isso Você foi reconhecido Não Pelo contrário Então quantas vezes A gente vê situações Ligou Tchau Nem obrigado Fala Eu tive Nossa É Eu me entristeço Quando eu penso Nesse tipo de coisa Porque são pessoas De baixo nível É Eu penso assim Piracicabana Na grande maioria Quem faz isso Não evolui É Eu vejo assim As pessoas que fazem isso Que querem derrubar O seu próximo Pra Avantajar Alguma coisa Não vai levar nada Você pode ter certeza Que a conta vai chegar Pra ele Ah chega Com certeza Então eu já comi Muito 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 sapo Muito sapo É Passei até vergonha De certas situações Mas Sou homem Digno Tenho família Tenho filhas Aí você tem que engolir Aquilo Porque você tem que fazer O seu trabalho E você tem que receber No domingo E aí você chega Os caras Os artistas Isso que eu acho Absurdo Você chega No rodeio Os caras sabem Que tem que te pagar Bom Amigão Por que que o cara Não paga você No sábado Paga você No domingo Antes de começar O rodeio Aí os artistas Chegam pra cantar Antes de você Antes deles Subirem no palco O dinheiro Tá na conta Aí você vai Receber os caras Assim Pra você Ô Não dá pra você Dar um desconto Pra nós Ah desconto Por que Não porque Vamos prejuízo Eu nunca ouvi Uma festa Piras Que deu lucro Que deu lucro Deu lucro Deu lucro Artista É pandelada aqui É camarim Com moranguinho Não sei o que Ou uísque Importado Uma frescura A gente quer De uma garrafa D'água O uísque vai Bate na renda Nem tem água Não tem que chamar Atenção Atenção Bombeiro Comparecer na pista Por favor Salva a vida Locutor Vamos pôr água No radiador Não vem Não vem Sabe por que Pira Porque nós Deixamos acontecer isso O padre Fernando Nós Somos os culpados Você sabe por que Que eu falo isso O artista Ele tem um escritório Que cuida da imagem dele Da carreira E de tudo que vai acontecer Na trajetória dele Ali no decorrer do show Se o cara não pagar Lá Na festa O artista Não sai do hotel Pronto É assim que funciona E nós Pega cheque Pra 30 dias Esse Nós temos que pagar O nosso auxiliar de pista DJ Que nós temos Gasolina Lanche Pra equipe Ou um arroz e feijão Que é um PF Que eu gosto de comer Muito PF Acho que eu aprendi Comer PF Cara Mas eu vejo Que você sempre Tratou tua equipe Recentemente Agora Com os seus atuais Parceiros Nunca você deixou Podia estar 500 metros De Rio Preto Mas você nunca Voltou pra tua casa Sem antes passar Numa lanchonete Com os meninos Sentar Tomar um lanche Uma cerveja Um refrigerante Nunca fez questão disso Você é um cara Que trata bem As pessoas Que estão do teu lado Eu admiro isso aí Gosto demais Filha São meus parceiros A mesma vontade Que eu tenho Eu não tenho funcionário Eu tenho amigos de estrada Eu também tenho amigos de estrada Não tenho funcionário Eu tenho meus compadres O Rabicó é meu compadre Eu fui padrinho De casamento dele O Marcelo Garibaldi Eu sou padrinho Da filha dele O Renato de Paula Eu sou Irmão dele Então são os três Que passaram pela minha vida Sou muito grato A eles Então Você falou Dois nomes aí Na rádio Antes Das coisas Você só Fazia o programa Você tinha o operador De áudio Que era o Ed Murphy Não No começo Era o Renato Renato de Paula O Renatinho É o Renatinho Quando você foi pra diário Foi Isso Depois que veio o Ed Murphy Aí o Renatinho Junto comigo Começamos a criar As brincadeiras De colocar As vinhetinhas Tal, 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 tal Aí eu criei Eu fiquei uns seis meses Pra criar as porteiras Sim E mais uns seis meses Pra criar o Matabu Que veio depois São os quadros Que eu faço Deixa eu só dar Um depoimento aqui É Você que ouve A FM Diário Pelo aplicativo Ou pelo próprio rádio Acompanha o programa Do Dela Morena Tem a brincadeira das porteiras Você quer porteira Um, dois, três ou quatro Não pense vocês Que por ser conhecido Ou anônimo Ele vai beneficiar Não Eu fui lá pra conferir Eu tinha uma boate Aqui em Nova Granada Boate Alquimia Ele veio fazer um baile aqui E trouxe o sistema da rádio Ou seja São quatro envelopes Isso Esses envelopes Ele tem Parou Caiu Parou Caiu Então são duas paradas E dois tombos Esses envelopes As fichas São trocadas Antes do programa De envelopes E eu acompanhei Então chega lá Que porteira que você quer? Quatro Ele vai pegar o envelope Quatro Tirar de dentro Aí lá tá Parou ou não parou Aí o boi O etc e tal Ele cria a fantasia A cena ali E joga o ouvinte No lombo do boi ali Mas a parada Ou o tombo É a pessoa que escolhe É a sorte dela É Tanto no Mataburro também Que são perguntas Perguntas É Mataburro O que é o que é Porteira Palavra cruzada Então ali Eu acompanhei de perto E sei que não tem falcatrua Não é uma brincadeira Que eu fiquei imaginando Muito tempo Como é que eu ia fazer aquilo Tanto é que o Marco Brasil Me ligou Falou Como é que você faz? Não vou te passar Não é assim Não é assim também Meu amigo Gosto demais dele Como outros também Que me Me inspiram Sou inspirado por outros Acho que isso é legal Vamos lá então É Martelada Não, agora é um É um pinga-fogo aqui Para a gente Pinga-fogo Ah é A produção está perguntando E essa pesca na Argentina Quanto tempo faz Que você vai lá? Oi Pira Adoro pescar Eu vou muito aqui No pesqueiro da André Vou fazer uma propagandinha Para ela A André Aquele pesqueiro de onda verde No trevo Tem uns pacuzinhos gostosos Ali para pegar Eu vou pescar na Argentina Porque eu descobri Um lugar que É preservado Aiolas Como é que é? É La Passos de La Patra Com meu amigo Pedrinho Pedrinho pesca Comecei lá Eu fui Praticamente uns Doze Treze anos lá Só que agora Não dá mais para ir Está fechado Não é que não dá para ir Por causa de finanças É porque está fechado Também finanças Mas é finanças É finanças Também Você tem que se adequar A situação que estamos vivendo E graças a Deus Eu tenho FM Diário Que eu agradeço a Deus Todo dia Pelo meu trabalho E o rodeiro É um complemento Que eu também Cumprimentar Para viver a vida É uma viagem com a família Eu gostava de viajar Com a família Mas eu fazia uma poupança Fazia as coisas certinhas Nunca fui um cara De dar um passo Fora do compasso Não gosto de dever para ninguém Não tenho dívida com ninguém Ah eu também não gosto Mas a gente deve Eu sei Mas vem As dívidas Os boletos vem Só que você tem que estar Assim consciente Que você não pode Hoje fazer uma coisa Exorbitante Uma coisa Anormal Eu não tenho condições Então eu não vou Eu vou aqui Na Rio Grande Peguei aqui Uns amigos meus Santo Moreto De Macaubal Vamos pescar As curvinas Acho que a diversão A minha energia Pirescabana Eu tiro do rio Acho que a água Tem uma energia Muito boa Eu adoro pescar Adoro pescar Minha mulher Amanhã Sabadão Por exemplo Eu vou pescar Lá em Planalto E o que a Ana Pensou Depois que Você já fazia Doze anos Que ia pescar E quando a Ana Ouviu aquela música Que pescar Que nada Não Minha mulher Graças a Deus Minha mulher É uma pessoa De cabeça boa Ela não Não pega muito No pé Falar não pega muito Você já imaginou Que se você pegar Coronavírus O seu celular Vai ser entregue Para a sua esposa O de um Deus me lembra Fudiu Dois motivos Do Deus me lembra Não pegar E o celular Eu não tenho Não tenho medo Não tenho medo Sabe o que eu tenho medo? Porque eu acho que O que eu tinha que fazer Eu já fiz Igual eu também Eu me casei com 40 anos E eu cheguei A momento De ter 4, 5 namorados Um rolo danado Cri medo Do dia dos namorados Final de ano Natal Não sabia onde ir Eu falo isso Para ela Eu falo para ela isso Já tive 4, 5 namoradas Tive 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 medo não Só que era uma despesa Meu irmão Deus me perdoe Eu estou falando Deus me perdoe Eu não sei Eu não sei O que eu vou fazer por isso O Pira Acabando Quando é essa A mulher chamou De lambadinha Lambadinha Dizem que eu não podia Tomar uma Quando eu saia Dançando lambada Não podia ver Um rabo O Pira Eu acho que a vida É assim Acho que você Você tem que viver ela Eu vivi a minha vida Eu acho que Até os 40 anos Eu me diverti Vivi a vida Trabalhei pra caramba Continuo trabalhando Adoro trabalhar Adoro Roder Morrendo de saudade De entrar numa arena De falar Alô, alô Teste 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 É uma enrolação Que não derém Eu só falo Que ele é bom É bom demais Em 5 minutos Vai começar O relógio Roda pra trás Aí você vai lá Come um cachorro quente Quando tem De repente A comissão Te dá uma marmita Aquilo é pra você A alegria E eu acho que isso É o tesão De você estar lá E a saudade É muito grande Mas eu estou Tranquilo Minha mulher Hoje sabe que Eu sou um cara Tranquilo Rapaz, eu já tentei Levar minha mulher Pra pescar E ela estava grávida Rapaz Então eu já fiz Duas marvadezas Com ela Pra nunca mais Ela ir atrás de mim O que você aprontou Ah, eu quero ir Pra Barretos Vamos 2 horas da tarde Eu tinha que estar lá Eu ia narrar 3 montanhas do Berbeck 11 horas da noite Estou naquele concreto Quente ali Pergunta se ela voltou No outro dia Ô, Bira Então eu vou te contar Uma aqui agora pra você Eu fui fazer um rodeio Em Pó de Faria De Rio Preto A Pó de Faria Dá uns 130 140 É, 70 daquilo lá Isso E eu fui pro rodeio Eu peguei a equipe Lá, o Marcelo Garibado Eu era o Marcelo Não lembro se era o Renatinho Fui pro rodeio Cheguei lá Eu era o último Da fila Ô, meu Pó de Faria É montada de 60 cavalos 60 boi Ou então 40 e 45 35, 35 Você lembra disso aí, né? Lembra, lembra E eu cheguei no rodeio O último O berço do rodeio em torres É ali É ali Eu queria mostrar, né? Pum Fui o último Narrei Acabou o rodeio Fomos pra uma lanchonete Comer alguma coisa E comemos Montei no carro E pau Pau Vazei Cheguei em casa Deixei a equipe, né? Cheguei em casa Minha mãe tá encostada no morão da porteira Essa porrada Essa é a hora de chegar Na festa boa No outro dia Piracicabando Falei assim Pra fazer, ó Então tá Amanhã eu vou sair da rádio Vou pegar você E você vai comigo E ela foi Cheguei na comissão Eu era o primeiro Da fila Aí eu cheguei nos caras Falei assim Moçada Seguinte Se eu for o primeiro hoje Eu tô morto Deixa eu por último Deixa eu por último De novo Hoje Não, não sei o que Não, por favor Que a minha mulher tá aí Que aconteceu isso Então tá Vai falando É que eu vou pegar um café Aí eu fui o último Os caras concordaram, né? Que é Não me lembro Os outros que estavam com a gente Mas é companheiro E eu fui o último Acabou o rodeio Umas E meia da manhã Ficamos comer lanche Duas e meia Chegamos em casa Eram umas Três e meia da manhã Assim Tinha o batedão mesmo Minha mulher É, minhas duas vias Pra não voltar mais É, mas não voltar Nunca mais Aí no outro dia Aqui você ficou sozinho Ela não vai lhe ver No outro dia eu falei assim Vou sair da rádio Vou sair da rádio Vou passar aqui Pegar o C E você vai Não, não vou Emburrou Emburrou Nunca mais foi Eu acho que Quando eu vou pra trabalhar Eu vou pra trabalhar É sério Eu também Eu não acho que Moderada vai fazer a cabeça da pessoa Eu acho que você tem que ter Uma conduta E a minha conduta é reta Graças a Deus Hoje, né Nesses tempos atuais De casamento Antes do casamento Eu não tinha Bolinha De pingue-pongue Não tinha um Pardal pra dar água Não, ali Qualquer macuca Era macuca Porque a paixão me diverte Porque a mulher É isso aí Manda Tem Fala Deixa eu achar Como é que tá nosso tempo aí É, o tempo é Nós que manda Então vambora Assiste quem quiser Eu já não quis fazer programa ao vivo Justamente por causa disso É isso aí Gislaine Santos Gislaine Santos Ouça o seu programa Sou sua fã Desde minha adolescência Gostaria muito De conhecer pessoalmente Gislaine Santos Ela vai ser surpreendida Você vai derrubar Tudo novo Ó Gislaine Olha aqui Com esses oi Do galeguinho Do verde Ó Dá uma olhada aqui Essa é a coisa Derrubada aqui Essa coisa Já Mas é um prazer Muito grande Te mandar um beijo De coração De coração pra você Pelo carinho De você ouvir nosso programa A gente faz com carinho Pra vocês As orações Tudo Beijão pra vocês Principalmente a parte das orações Eu sei que você faz com muita fé Com muita devoção Porque Esse momento Não sou eu Eu acredito Eu as vezes eu ouço Rodeios Que eu gosto de gravar O rodeio Eu levo um computadorzinho ali Só pra gravar a minha narração O Tiago Carvalho Produz o CD pra mim A gente disponibiliza gratuitamente Tem vezes cara Que eu ouço Eu falo Cara Não é uma palavra rotineira Que eu uso Sabe Principalmente quando a gente Se entrega numa abertura É o que você falou Orações Encerramento Porque Naquele tempo O Zé do Prato Já falava O carimbo do teu passaporte Pra voltar É a queima de fogos Porque ali você despejava Aquela emoção Você Enaltecia Quem trabalhou o ano inteiro Que delícia Pra fazer aquela festa acontecer Que delícia Era todo o tempo do mundo Aquelas músicas emocionantes Não tem igual Não tem igual né cara Não Não tem Não tem Não tem mesmo Porque eu rodeio Ó Vem um projeto novo aí Você é um marionete Do rodeio hoje Hoje é Você é marionete Você faz uma oração Atrás dos breites Ninguém vê a tua cara Você não tem emoção nenhuma Você fica ali Você fala uma coisa É mecânica Eu acho que o gostoso É você falar Olhando na cara da comissão Na cara da rainha Dos peões São muitos devotos Nossa senhora Outros não São de Deus E acho que a religião é importante Não importa qual seja a sua Mas é uma Na pirâmide Na pirâmide da vida Nós vamos encontrar O grande arquiteto do universo Que é o nosso senhor O Deus Pai Todo-Poderoso Acho que isso é legal Pira Agora Hoje você é mecanizado Você entra no rodeio Você faz 10 montarias Não dá tempo Você tocar uma música Você vai embora Tchau Obrigado É por aí mesmo Mas Não é uma coisa mecanizada Mas eu acho Pira Que o rodeio Tinha que voltar O que era Principalmente Não falando Dos artistas Que se enriqueceram Em cima do rodeio Sim Falando sim Por que não E menosprezaram Muita gente do rodeio E menosprezaram E abaixaram O nosso cachê Pra levar esses Como disse O Wilson Borges Escarça cagada Eu acho isso Inadmissível Acho que as pessoas Do rodeio Deveriam As comissões Do rodeio Deveriam se conscientizar Faça um rodeio Pra sua cidade Não é show Se o O jovem Quer ir ou não O problema dele Faça um rodeio Pra levar a família O entretenimento Pra sua cidade Que o cara possa sair Com a sua esposa Num final de semana Que o cara trabalha A semana inteira Ralando Não tem dinheiro Pra pagar água Luz, telefone Mas ele pode Num rodeio E o rodeio Pode ser de porteira aberta Show Velho Show na barraca Quem quiser assistir Um show na barraca Vai lá um showzinho Põe uma bandinha De dois, três mil contos Quatro mil contos Se os caras cantarem A moçada vai ficar ali Reunida É a mesma porcaria Eu já vi shows Que nego começa no rodeio Acabou Como é o show Todo mundo vem na arena Começa o show Aí começa aquela circulação De gente Ninguém presta atenção Porra nenhuma Do que o cantor Tá cantando Então Fez o putz 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 Então faça um rodeio Se você Por exemplo Ô Pira Você sabe quanto custa Um show Hoje No mínimo Sessenta Setenta Oitenta Cento Duzentos Duzentos Cinquenta Os pedigrinos Em cima Quatrocentos Cara A comissão Que tá fazendo isso É loucura Tá explorando As pessoas Não precisa Nada disso O que eles vão cantar O pendrive canta Que as pessoas Não tá nem aí não Só que você tem que ir lá Camarim Com moranguinhos Não sei o que Não seria talvez A essência do público Vê o artista E tem essa também Porque a gente Tem um pensamento Como contratado Mas antigamente O rodeio Era o show É E o artista Também penso assim Era um complemento Era um caminhão Era um carroceria Era um complemento Hoje mudou Hoje o rodeio É uma muleta É Hoje o rodeio Entretenimento Pro show Que é o principal É Hoje o rodeio Entretenimento E o show Tá vindo um projeto Novo aí Eu vou Te anteceder Algumas coisas Nós temos na região São José do Rio Preto Mais de 100 recintos Ociosos São recintos que Existe a construção Da arena Que bancada De toda a estrutura Só que as cidades Não conseguiram mais Fazer a festa Justamente Por isso que você tá falando Porque o que põe no palco Reflete na bilheteria Sim Né Então por exemplo É Tá tendo um projeto aí A 3S Produções Corta pra câmera 4 Aqui por favor A 3S Produções Que é uma das nossas Parceiras aqui Que tem Andresa A Alexandre Adriano Júnior Castro São cantores Vamos dizer assim É Que fazem o show Também Né Mas Num Financeiro Menor Então Esse projeto Que tá sendo montado aí Pela 3S Produções Pela TV Rodeio Recuperar Tudo essas coisas Pegar esses recintos Ociosos Levar a comissão Pra voltar Fazer o que era Se envolver Fazendo um leilão Um baile de rainha Sim E voltar os rodeios Porque com essa pandemia Nós aprendemos Muita coisa E Eu sempre falo Pra você pular Um buraco Às vezes você tem que estar Dois passos pra trás Pra pegar impulso Sim E isso vai acontecer no rodeio Quando ele voltar Então Nós vamos ter que recuar Pegar o impulso Pra avançar Pira A conta é simples A conta é É curta Esquece shows Quando você É no rodeio Que você tem Quase Um pouquinho mais que eu Eu tenho 31 32 anos de rodeio Você 33 Né Três anos não vale Que não virou nada Dois anos parado Você tem a sua família Pra alimentar Quantos Estão passando Por necessidade Imagina Os artistas Estão preocupados Com você Os artistas Te mandou Uma Uma cesta básica Os artistas Não fez Então a minha Ideia É a sua ideia A minha ideia Eu acho O seguinte O rodeio Brasileiro É feito pras pessoas De família Porque eu Terminei Muitos rodeios Na minha vida Muitos Muitos Em que eu Estou saindo Do recinto Pra ir embora Pra minha casa Quando tem uma fila De carros Pra chegar Já a presença É isso também Então o que acontece As pessoas Não estão indo Pra ver o rodeio Estão indo Pra ver o show Então vamos abrir As paredes Vamos lá Quer fazer um show Ó Show aqui Em Granada No recinto municipal Chitãozinho Show lá Ingressos 20 reais Pronto Vai lá e faz o show Põe 20 reais Ingressos Lota Pronto Fez o show Acabou O show Rodeio Rodeio Ó A prefeitura Infelizmente Você sabe que Existe muitas coisas Envolvidas Faz um rodeio Ah Um rodeio Quanto custa Tantos mil Legal Faz o rodeio Porteira aberta Ou faz um quilo de alimento Um real A entrada Fiz muito Em Monte Azul Três anos Fiz lá em Monte Azul Entra de cinco reais E não tinha show Pira Nenhum show De grande porra Nenhum Lá no fundo do brete Não tinha Só tinha Os brete Cabou Cabou Rodeio Era trinta montarias Cabou as montarias O Beto Barbeiro De Monte Azul Que é teu amigo Era o diretor de rodeio Que eu exigia ele fazer pra mim Cabou o rodeio Arquibancar Pus uma barraca bar lá Lotou de gente Um circão Lotou de gente Todo mundo dançou Se divertiu Acabou O rodeio deu lucro Era o Beto Baraldi O Alexandre Machado É Essa equipe aí Essa moçada A gente Acabou Acabou O rodeio deu lucro Pagamos todo mundo Sobrou dinheiro Que era aquele que sobrou Pra investir no recinto Pro próximo né Pro próximo Fizemos outro ano Outro ano Outro ano E não Que não sei o que Que não sei o que Os ciúmes Uma mesquinice Ô Pira Eu fico triste A gente que é mais tradicional Fica chateada Se você fazer assim Abrir o rodeio Abrir a porteira aberta Você faz só o rodeio Vai na barraca Quem? A família vai lá O teu pai Tua mãe Tua irmão Teus amigos A família vai lá no rodeio Acabou o rodeio Ó Você quer ficar aqui? Você fica Você não quer Vai pra barraca Não quer ficar na barraca Vai embora Pronto Você tem opção né E põe as barraquinhas De chuça O rodeio Tem que voltar A ser a festa da família A ser a festa da família A festa do rodeio Tem que ser a festa da família Porque hoje Virou uma festa De moçada De juventude Então faz Ó Acabou o rodeio Moçada Semana que vem Tem o Chitão Tem o Leonardo Tem não sei quem Aqui ó Ingressos Dez reais E você compra na militeria Pra amanhã Pronto Dela Morena Pra quem não conhece Dela Morena Vamos conhecer um pouquinho De quem é essa figura E como é o Dela Morena Ou o aparecido Dona Izete Dela Morena Fidra Dona Cida Saudosa Cida Saudosa Dona Cida E o Cobrinha Cobrinha Meu irmão Vanderlei Outro meu irmão E eu tive mais irmão Que foi embora também Zé Roberto Saudade muito grande E o papai Papai também já foi O nome dele Senhor José Roberto Zé Roberto Zé Dela Morena Zé Dela Morena Zé Roberto é meu irmão O Cobrinha eu não esqueço dele Naquele rodeio Que você fez no palestra Ali cara Em dois mil Em dois mil Eu cheguei de Aparecida Que eu tinha ido A Peppa Aparecida Eu narrei de sapato Eu lembro É Cobrinha Foi lá que eu conheci ele No ano de dois mil Quando você fez o Meu irmão querido Eu rodei lá no palestra Pra quem não conhece O Dela Morena Churrasco Ou sushi Churrasco Pelo amor de Deus Sushi De vez em quando Rodeio Ou futebol Rodeio Campo Ou cidade Campo Praia Ou mato Mato Casa Ou apartamento Casa Casa Hoje por medidas Até de segurança Um condomínio Vai bem né Não é nem luxo mais né Não Não é luxo Eu graças a Deus Eu trabalhei E Investi meu dinheiro Claro Do rodeio Eu moro Eu moro Não tenho vergonha de falar Eu moro no condomínio fechado Mas eu Quando eu comprei Não mas eu tenho bastante amigo meu Que mora no condomínio fechado também Inclusive é o governo que banca Uns tem Uns tem tornozeleira eletrônica E tem uns que faz tempo Graças a Deus Graças a Deus eu não uso E esse é louco pra sair de lá Tem toda a segurança Eu graças a Deus Eu tive a oportunidade De trocar com um grande amigo meu Júlio Quilmes Que era um construtor E eu morava num apartamento Que eu paguei 20 anos Pra morar nele Na Avenida Bar de Bacite Lá em Rio Preto E eu dei pra ele apartamento E mais um outro Que eu tinha Eu tinha pagado Nas condições da vida Que eu tive oportunidades E eu falo que o cavalo arriado Passa uma vez só Tem que montar E eu montei Eu comprei uma casa Lá no condomínio fechado Uma casa boa Graças a Deus Que minha família mora muito bem Amém Mas sim Dinheiro falta O ideia era um complemento Era um Vamos dizer assim A rádio As vezes as pessoas falam assim Pô você trabalha em rádio Ela mora Ela é famosa Mas você não ganha milhões Cara Você não ganha Hoje sobrevive né Você Graças Se tiver uma vidinha normal Graças a Deus Pira Eu consigo pagar minhas contas Graças a Deus Sim Batendo na trave E ainda eu brigo com a minha família E tal Com as minhas filhas Que você sabe Duas mulheres em casa Três mulheres em casa Quatro Que é a Nina né Quatro mulheres Contra eu Você acha que quem ganha É eu Sabe que eu ganhei uma coisa Rádio Rádio ou televisão Rádio Rádio Eu amo rádio Eu acho que o rádio É um tesão velho É fantástico Nossa senhora A gente não tem noção Quantas pessoas Mas não gosto Meu tesão é um rádio Maravilha Bom Hoje eu estou em sua homenagem aqui Vestido de verde Palmeirense Né Em homenagem aos títulos Que o Palmeira conquistou Quatro E o Mundial foi quando? Não teve o Mundial Mas no começo do programa Você falou que teve Caramba Teve o Mundial em 1951 Ganhamos Será meu Deus Esse daí foi uma lástima Palhaçado Não eu acho que é um absurdo O irmão Quer futebol? O calendário Nós tínhamos pelo menos Trinta Quarenta dias pra descansar Descansou nada Qual é o teu time? Tá disputando o que? Ó Jogo de bolinha de curva É lá nos Estados Unidos Ganhamos Paulista ganhamos Brasil ganhamos Virtuoso ganhamos Tem Recopa agora E tem não sei o que E o César ganhou o que? Não pagou nem marmita E no Mundial Foi em que lugar? Na zona Cavalinho pra murchar na orelha Bom Ô Piro Ô Dela Fala Eu acho que Esse bate-papo Foi muito proveitoso Aqui já tem conversa Pra romper Quantas horas precisar Fica à vontade Então Pra quem não conhecia Só ouvia no rádio Né? O Dela Morena Esse é o cidadão O pai O marido O amigo Dela Morena O louco Uma pessoa que eu admiro Que eu gosto Que mora dentro do meu coração Tenho A maior honra de chamá-lo de irmão Até porque a gente tem um segmento Filosófico Da mesma linha Quero agradecer a 3S Produções A La Nostra Pizzaria É La Trestesaria A Bad Horse E quero agradecer Alguns contatos Que a gente já tá fazendo também Pra vir junto com a gente Né? E isso aqui A gente pede Um apoio Pra subir o programa Deixar no ar Gente, por favor Vamos patrocinar Isso não é nem um patrocínio Na verdade, né? Só os amigos Que vêm se juntando Permutinha, né? Por exemplo O João mandou pra nós As pizzas Ô João Obrigado, João Deus te abençoe, velho Muita saúde Amém E boas vendas, né? É Galera La Nostra La Pizzaria É a melhor Gostou? Deixa seus agradecimentos Aqui pra nossa câmera Primeiramente Agradecer a Deus A Deus Pela nossa amizade Sincera Honesta E você me conhece Sempre foi Não foi de De meias palavras Não tem tramela na língua, né? Os dois Eu acho que isso Que importante Às vezes nós pecamos Muito por isso Por ser Verdadeiros O que nós somos Verdadeiros Infelizmente Muitas pessoas Não são assim Mas você que está Nos assistindo aí Eu desejo pra você Toda a paz do mundo Toda a felicidade Toda Se cuidem Estamos passando Por um momento Muito Perigoso Não só essa Essa Inflamação do vírus Mas a inflamação política Mentirosa Muita fake news Se cuidem Toma sua ivermectina Pode tomar Eu tomo cada 90 dias Toma Toma Não tem Mal não vai te fazer Vai te matar os bichos Na barriga Mas seja feliz Não tenha medo Não vá Narga a mão De globulistas Essas porcarias Assista um vídeo Um filme Presta atenção Na tua vida Na tua família Acho que as pessoas Tem que ser felizes Estamos vivendo Uma pandemia Não só Do vírus Mas sim De De corrupção Em cima do nosso Brasil Muda Brasil Muda Brasil Agora é hora de levantar Eu sou brasileiro Eu amo Meu país Amo Eu quero todo mundo feliz Não quero ver ninguém Passando fome E a gente ver Tanta coisa ruim Essa mídia Lixo Que nós temos Então por favor Presta atenção Presta atenção Se cuidem Use álcool em gel Lava sua mão Toma banho É uma prescabana Que não toma banho Faz três dias Esse tipo de coisa Assim Mas por favor Se resguarde Não faça festinha Clandestina Porque você não sabe Que você está com o vírus Ou não Se você pode levar Para os teus pais E tua mãe Você vai matar Teu pai e tua mãe Presta atenção Nós estamos Num momento Muito crítico Infelizmente Não sabemos O terror Que essa nova Serpa Serpa Que estão mandando Cuidado gente Por favor Eu peço a Deus Que nos abençoe Que a Nossa Senhora Aparecida Nos proteja Que nos invoa Com seu manto Que nos dê discernimento Ao nosso presidente Dê discernimento Ao nosso Brasil A nossa população É o que nós precisamos Porque senão Não vamos ter rodeio Esse ano Ano que vem Cuidado gente Isso pode ser Uma cilada Para a sua vida Cuidado Tem muita coisa Errada por aí E eu falo mesmo Galera Muito obrigado A vocês que acompanharam Esse podcast Esse podpira Acabou mesmo Pode tomar Fica à vontade É um prazer Estar aqui Fazendo esse bate-papo Em breve Tem mais Já tem mais convidados Aí agendado Abração a todos E até o próximo programa E tem mais Eu vou votar Tchau Obrigado Valeu Jantz Tchau Tchau Tchau